E aí galera, beleza? Dinata com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui no GTA V E hoje galera, vou mostrar pra vocês algo simplesmente sensacional Ou seja, acredito que todos nós gostamos de carros, né? Tem aquele que gosta de bicicleta, de moto, né? Aquele que gosta de andar de bicicleta pra não poluir o mundo, etc Respeito todas as pessoas, mas eu sou um mega fã de carros, mano Eu gosto muito E uma das escuderias mais famosas, em todos os sentidos, né? Fórmula 1, corrida e tal É a Ferrari, mano E aqui em Los Santos, eu vou visitar a nova loja de carros da Ferrari, irmão Irmão Bom, eu tô aqui com uma, né? Que essa aqui é do Franklin Essa Ferrari aqui é do Franklin Caraca, linda demais Eu confesso pra vocês que eu não manjo muito nos nomes de Ferrari Deixa eu ver se dá pra ver aqui Normalmente você olha atrás do carro, tá? Parece o nome, né? Mas enfim Vocês podem deixar nos comentários aí Os nomes das Ferraris Inclusive essa Eu não sei se essa aqui é aquela BF12 Não sei, mano Sinceramente Não sei Mas enfim, galera Bora lá Na loja da Ferrari Pra ver o que tem É... De carros lá Olha o barulho, ó Caraca, moleque Que coisa linda, mano Peraí que os caras aqui são meio... Bom, galera Ela tá localizada Nessa área aqui de Los Santos Já pensou, gente? No GTA Online Se tiver Se é que não tem carros É... Com as marcas reais, né? A Oxford Make dá um migué, né? Mas seria muito legal Acho que nos RP da vida aí deve ter Olha a loja da Ferrari, galera Lá em cima, ó É a bandeira da Itália Né? Um país que eu gosto muito É a bandeira da Itália? É a bandeira da Itália É ela É a bandeira da Itália Tá ali, a estiada ali em cima, né? Sabe... Olha isso, cara Olha o cavalinho ali, mano Da entrada Da loja E ver onde tem o estacionamento Eu posso virar, né? Ah, o estacionamento tá aqui Vamos guardar nosso carro lá E bora lá, galera Ver o que tem Ai, meu teclado Tá uma Merlin Aí Estacionar aqui a nossa Ferrari Né? Ah Tá ruim o teclado, velho Tá ruim pra guiar O boneco E olha isso, mano Onde? Vamos chegar perto aqui Tá dando as lagadinhas Caraca O prédio é Muito Louco, mano Olha isso, velho Tamanho Toda de vidro Caraca Olha o logo da Ferrari, parceiro Nossa Tem uma pendurada ali já, mano Tem uma pendurada ali Tem algumas pessoas aqui dentro Né? Futuros compradores Temos uma Ferrari aqui, ó E... Deixa eu olhar aqui Desse outro lado Uma TVzinha Olha, é uma LaFerrari É uma LaFerrari? Não, não, não É aquela Ferrari de... Corrida, né? Um dos carros mais rápidos aí Bem bonito Eu acho que é o mesmo Que tá ali, ó Na parede Caraca Esses carrinhos aqui, mano Olha só Que louco São carros da Ferrari aí, galera Então vamos lá Olha isso aqui, moleque Que coisa louca, velho Cara, se eu fosse ricaço, irmão Ricaço Eu compraria aquela McLaren do Senna E colocaria na parede, tá ligado? Eu acho que tem um... É o Otávio Mesquita que tem um carro assim, né? Então aqui, galera Tá alguns modelos Como eu disse pra vocês Eu não manjo muito Dos nomes É... Mas quem manja aí Quiser Pode colocar aqui, ó Pode colocar nos comentários Cada Ferrari Eu sei que essa aqui é a LaFerrari Eu sei que essa aqui é a LaFerrari É... Essa aqui é a Enzo, né? Ah, essa aqui parece que é igual a minha Parece que é igual a do Franklin Ó, tem outra Ferrari aqui Caraca, parceiro Olha que coisa louca, irmão Ó a loja da Ferrari Ó, tem um modelão Um modelo antigo Eu acho que esse daqui Era o que corria naquelas 500 milhos de Le Mans Eu acho que essa daqui é aquelas que corria nas 500 milhas Né? Que tem até aquele filme lá da Ford vs Ferrari Essa aqui é a Enzo Vou tentar mostrar É... A parte... Toda o carro, né? Mas é tudo aí, ó, mano Carros reais, irmão Olha isso Meu Deus Eu quebrei o vidro Caraca, de açúcar Eu só encostei Eu só encostei, maluco Caraca Quebrou, véi Então tá aí Tem esses modelos aqui Lá do outro lado também tem outros Plaquinha ali da Ferrari Ó, o bagulho tá sumindo aqui Ó, tem uma modificada aqui, ó Toda camuflada Esse preto aqui é um preto fosco E olha só, galera Essa daqui Se eu não me engano é do Schumacher, mano Aquele Fórmula 1 do Schumacher E temos outra Ferrari aqui, ó Eu acho que essa aqui é aquela 458 Se eu não me engano Caraca, velho Não pode encostar, velho Meu Deus do céu Vou sair com prejuízo aqui Quebrando esses vidros, mano Da loja da Ferrari Algumas taças aqui, ó Provavelmente de campeonatos Que foram vencidos pela Ferrari Olha isso, cara Que louco, mano Cara, tá Ficou sensacional isso aqui, irmão Essa é a grande realidade, parceiro Ficou Muito, muito, muito louco, irmão Muito, muito louco Essa aqui é personalizada Caraca, essa é muito linda, mano Olha isso, velho Se eu fosse comprar uma Eu compraria uma vermelha Caraca, parceiro Linda demais, mano Bom, tem outro andar ali Ali em cima Vou subir lá Eu acho que eu consegui mostrar bem, né, galera Pra não ser rápido aqui Também a gente pode demorar muito Mano, isso aqui ficou muito louco, velho Muito louco Acho que é a segunda loja da Ferrari Que eu mostro aqui no game E essa daqui ficou simplesmente Insana O jogo tá ficando escuro, né Simplesmente Insana, cara Ó, tem uma Ferrari ali E tem essa ali no vidro Aquela ali é mais antiga, né Que esse modelo aqui é mais antigo, ó Ó Modelo mais clássico Tem dois antigão ali, né Esse daqui É... Não são carros que acho que deve ser Acho que numa roja de Ferrari Você não deve conseguir comprar Mas deve achar aí na mão de colecionador Os caras que vendem Devem vender por uma bala Ó, tem mais uma aqui Olha essa frente, mano Essa daqui não é aquela Ferrari Que os caras falaram que Seria a Ferrari popular Ferrari popular Difícil, hein, mano É, você pode dizer que ela é mais simples Lembra muito aquele Aston Martin Ó, outro Ferrari aqui Essa daqui é o C É a Monza O nome desse aqui É a Monza Ó, temos aqui, ó Caraca, olha que show Isso aqui, mano Esse modelo aqui De Fórmula 1 Acho que é desse ano Né? Inclusive que tá indo Os caras tão indo bem Aí eu não acompanho tanto Fórmula 1 Mano, deixa eu tirar Esse tempo É... Colocar... Já tá escurecendo Então fica meio zoado aí Aí ficou uma... Olha isso Ficou muito mais lindo É... Não sei se esse aqui é aquele modelo Que eles anunciaram como Um modelo popular E tem esse outro modelo aqui Eu não vou encostar no vidro não Senão eu vou falir, velho Tem esse aqui também Ó Mano, essa... Cara, ficou muito louco, velho Ficou muito louco Muito louco Galera, vai citando os nomes das Ferraris aí Nos comentários Vocês que manjam Se você tivesse bala Pra comprar Qual você compraria Dessa loja Na vida real Não vou falar nem, ó Ficou em Beverly Hills aqui, ó É... Se você tivesse bala Qual você compraria Se você tem bala Né? Pra isso Qual que você tem Vai que tem um louco aí Que é uma Ferrari, mano Caraca, tá bem bonita aquela ali, mano Essa daqui é a Spider? Não, né? Ó a antiguinha ali, ó A antiga Tem mais três modelos aqui, ó Eu acho que são os mesmos que estão ali É que algumas são iguais Só que elas estão em cores diferentes, né? Olha isso, cara Que coisa louca, mano Que coisa absurda Ó Essa daqui é a que tá lá do outro lado, ó E tá aquele que tá lá embaixo, ó Ó que lindo Essa é a LaFerrari, né? LaFerrari? É, acho que é a LaFerrari Só que ela tá customizada, né? Mano, show demais, cara Isso aqui ficou muito louco Vamos ver se a noite as luzes ligam? Eu acho que tem uns refletores ali Vamos ver como é que é Liga, cara Olha isso aqui, mano Que show, velho Nossa, eu vou lá fora pra ver como é que ficou Olha isso, mano Cara, dê uma nota aí, galera Dê uma nota aí, cara Que essa loja ficou Simplesmente Incrível Ah Eu mostrei aquele modelo ali O modelo dourado dos caras lá Dos sheiks árabes, mano O cara gosta desses modelos dourados aí Cara, essa loja ficou muito louca Cara, ficou muito louca Mods mais incríveis que eu já mostrei aqui no canal É... E é isso Não vamos comprar nenhuma Ferrari Porque já temos uma Gastamos muito E eu vou sair de fininho aqui Porque eu quebrei as vidraças, né? Como se não tivesse câmera Mas olha as luzes vermelhas, cara Caraca, moleque Ficou muito louco Ficou muito louco isso aqui, mano Tô empolgado Tô empolgado Ó, o tamanho Da loja Jesus Ficou louco demais, irmão Mas é isso, galera Curtiram? É... Não esquece de se inscrever aí Compartilhar o vídeo Pra me ajudar na divulgação Comentar aí qual Ferrari dessas daí Que eu mostrei pra vocês Que vocês comprariam E se você tem alguma Ferrari Que seja de carrinho de controle remoto Olha, cara A loja tá muito louca Pera aí, cara Eu vou ter que Afastar aqui um pouquinho a câmera Olha isso, irmão Olha isso Que coisa absurda, parceiro Que coisa absurda Ficou sensacional, galera Sensacional A loja da Ferrari aqui As escadas vermelhas ali subindo, mano Eu só não sei Como é que o cara desceria O carro ali, né? Se o cara quisesse comprar Provavelmente de encomenda Vocês não vendem esses carros aí Mano, demais, demais, demais É isso, galera Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostou, é nóis Tamo junto Valeu Ah, os estacionamentos aqui, ó E... Fui!